Olá, leitores do Grande Livro! Chegou a hora de aprender! Hoje vamos falar sobre medo. Você tem medo de quê? Tem gente que tem medo de escuro, outros de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de voar de avião, outros tem medo de altura. Tem gente que tem medo de barata, aranha, morcego. A verdade é que cada um de nós já sentiu medo ao menos uma vez na vida. E como você reagiu quando estava com medo? Que tal abrirmos o Grande Livro para descobrir como alguns personagens da Bíblia agiram diante do medo? Vamos começar por Esther. Ela tinha acabado de ser escolhida e coroada rainha quando soube por seu primo que o rei planejava eliminar os hebreus de seu reino. Esther era hebreia e aquele também era o seu povo. Ela precisava fazer alguma coisa. Mas como? A única forma seria falando com o rei. Mas existia uma regra. Ninguém poderia chegar à presença do rei sem ser convidado. Se alguém fizesse isso, o rei poderia condenar essa pessoa. A menos que ele tivesse misericórdia e levantasse seu cetro. Essa seria a única chance de continuar vivo. Esther ficou com muito medo. Vocês se lembram o que ela fez? Isso mesmo, ela convocou um jejum e ela se preparou para ir falar com o rei, mesmo que isso significasse risco de vida para ela. Esther não deixou de ter medo naquele momento, mas ela fez o que precisava ser feito, mesmo sentindo medo. Ela pediu a ajuda de Deus e, no final, o rei levantou para ela o seu cetro e seu povo foi poupado. Outro exemplo é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram condenados por não se curvarem à estátua do rei Nabucodonosor. O rei deu a eles novamente a chance de se curvarem, mas obedecer a Deus era mais importante. Então, mesmo sentindo muito medo, eles permaneceram fiéis a Deus e não se curvaram diante da imagem. E quando foram jogados na fornalha, não foram consumidos por ela. Deus os guardou milagrosamente. Davi, ainda um jovem rapaz, também foi desafiado. Ele viu um gigante insultando a Deus e não podia ficar calado. Diante de um homem de quase três metros de altura, certamente Davi teve medo, mas não se deixou dominar por ele. E Deus estava com Davi e o ajudou a vencer o gigante Golias e todos puderam conhecer quem é o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, ele não se achava capaz de realizar a tarefa de libertar o povo do Egito. Por isso, sentiu medo. Ele tentou negociar com Deus, deu várias desculpas para que ele chamasse outra pessoa. Mas Deus o capacitou e esteve com ele em todo o tempo e a missão foi cumprida. Faraó deixou o povo ir. Os discípulos de Jesus também passaram por situações de medo. Lembram da tempestade no mar de Tiberíades? Eles estavam apavorados. Achavam que iam morrer. Mas Jesus, com uma só palavra, acalmou a chuva, os ventos e o mar. Ele é Todo-Poderoso. Não precisamos temer. Mas se em algum momento o medo chegar, podemos chamar por Deus. Porque ele estará sempre pronto a nos ajudar e estará sempre ao nosso lado. O perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18 Amém! Amém!